Plantão Zeminas, TV Online Aos 80 anos de idade, o Sr. Antônio passa por um momento difícil em sua vida. Ele mora em uma casa alugada de apenas 3 cômodos na cidade de Guaranésia e vive com um salário mínimo de aposentadoria. E após a morte de sua esposa, os únicos bens que o restaram foram uma estante, uma enciclopédia, uma cama e suas roupas. Sr. Antônio, o que trouxe o Sr. a viver nessas condições? O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu é que há 4 anos eu perdi a minha patroa, que morava em Asseburgo, meus filhos me apertaram e queriam que eu cuidasse deles. Eu não tinha condições de cuidar deles, então eu, a minha parte dentro de casa, eu peguei e dei para eles para que eles me deixassem, eu em paz. E o que restou para o Sr.? O que o Sr. tem hoje aqui dentro da sua casa? O que eu tenho hoje dentro da minha casa, o que sobrou foi uma estante, uma coleção de enciclopédia e as minhas roupas e alguma coisa a mais. E hoje, a gente sabe que o Sr., como o Sr. mesmo disse, o fogão o Sr. ganhou, foi uma doação. O que o Sr. hoje precisa de mais urgente? Mais urgente é uma compra pequena para mim, para poder continuar e ir à frente. Além de alimentos, o Sr. Antônio precisa de um botijão de gás, de um colchão e uma geladeira. O Sr. Antônio mora na rua Miguel Gibrim, número 34, próximo à Rádio Rural Nova Guaranésia. Ou quem quiser ajudar, pode entrar em contato aqui na Geminas TV Online, pelo telefone 35ADDD-3551-7249, ou através do e-mail geminas-geminas.tv, que nós encaminharemos todas as doações para o Sr. Antônio. Plantão Geminas TV Online 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 Plantão Geminas TV Online